Está na hora de terminar o jogo, definitivamente. Interessante que o jogo não te mostra mais o mapa toda vez que você está prestes a carregar. Ou será que aquilo era uma função específica de algum randomizer? Eu não me lembro mais, mas... Yeah, está na hora de sair explorando o resto desse lugar. Aqui à direita, honestamente, eu basicamente já explorei tudo o que tinha, mas aquilo em cima do elevador, definitivamente, é algo que me interessa. Ainda frustrado com o fato daquela comédia ter acontecido no último episódio, mas paciência de uma maneira ou de outra. A gente vai seguir em frente. Yeah, honestamente, eu pensei que eu poderia ter terminado isso no último episódio, mas simplesmente repetir aqui a nossa ida por diversas salas repetir a nossa ida por diversas salas é algo que definitivamente vai adicionar bem mais tempo do que eu imaginei ao princípio. Ok, essa sala aqui... Oh, é essa sala! Honestamente, simplesmente, o fato da coisa estar diferente é algo que me parcialmente deixou desorientado ali. Mas, de boa, tem um míssil aqui. Honestamente, eu acho que tudo que é somente um pontinho é obrigatoriamente um míssil, porque é o pior tipo de coisa que você pega. E, pra falar a verdade, especificamente nesse Randomizer aqui, não tem uma utilidade específica. Devido às opções que eu selecionei. Porque você pode fazer o Randomizer funcionar com portas, mas, sei lá, eu acho que o ideal seria você utilizar as opções básicas, porque, se não, se torna muito fácil tudo se tornar impossível. É certo que, no fim das contas, eu não sei. Quem já tiver jogado o Randomizer com as portas ex-extinto de armas, certamente poderá dizer se é realmente isso ou não, mas eu, sem dúvida alguma, não tenho ideia. Mas, é, faz sentido que funcionaria da maneira que eu estou descrevendo. A possibilidade de softlocks, eu acho que aumentaria exponencialmente. Ou isso, ou... Pra onde é que eu estou indo? Pro caminho correto. Ou isso, ou, na verdade, o que aconteceria, seria algo, sei lá, como... Ah, ok, eu consigo passar por aqui. Ah, sim, eu consigo, mas eu apertei diagonal ali. O que absolutamente não era o que eu queria. Qual é? Completamente é desnecessário fazer isso aqui, mas... Ok, eu estou novamente apertando para a esquerda. Cedo demais, mas eu consegui. Ok, beleza. Eu acho que eu tinha prática melhor de como fazer isso aqui no passado, mas tudo bem, da uma maneira de outra. Ah, nós temos coisas aqui, sim. Nós temos duas expansões de mísseis. Uau. O maior hype possivelmente imaginável. Oh, não! Eu estou frustrado. Tipo, eu sei que eu estou onde eu estou. Eu deveria ter salvado. Porque isso vai fazer eu perder bastante tempo aqui. Muito mais do que o necessário. Que raiz de sala é essa? Oh, aqui! Isso definitivamente fica bem diferente. Mas é ok, é hora de fazer o loop. Eu não vou nem me preocupar com o que tem ali. Está na hora de fazer o loop. É, isso aqui é tipo um loop que deve ter sido estruturado de propósito para ser algo que não seria irritante. Não, para falar a verdade, isso era um loop necessário. Porque se ele não existisse dessa maneira, não existiria maneira de você retornar ali. Eu acho... Eu acho. Definitivamente é o que parece ali. Ok, tudo bem. Estamos aqui dessa vez. Vamos ir para aqui. Yeah, uau. Incrível. Tudo isso para um mísseo ali. Basicamente aquela sala onde eu acabei de pegar aquela expansão de mísseis. Me lembra bastante de um capacete da Federação Galáctica. O que... É uma coincidência, provavelmente. Mas sei lá, vai que por algum motivo insano aquela sala especificamente foi utilizada como modelo. Mas tudo bem. Para falar a verdade... Não, isso é... Não, o Visor da Samus é um pouco diferente comparado àquilo, não é verdade? Por isso que eu especificamente pensei naquilo. Tipo, o Visor da Federação Galáctica eu acho que é mais quadradão enquanto que o Visor da Samus é um pouco mais arredondado. Eu não tenho a menor ideia sobre o que eu estou dizendo. Mas... Tudo bem. Porque eu serei corrigido nos comentários. Por que eu estou tão preocupado aqui em fazer Fast Charge? Boa pergunta. Porque aquilo não me deu muita vantagem ali. Mas tudo bem de um modo ou de outro. Lastamente, em alguns lugares, fazer o Wild Jump parece que é mais fácil quando você não tem o High Jump, não é verdade? Hum... É intrigante, porque tem outros lugares onde definitivamente é mais fácil com o High Jump. Então, no fim das contas, High Jump é um mundo de contrastes. Ok! Temos muitas coisas para coletar aqui. Não, já coletei tudo ali na esquerda. Mas tem um monte de coisas aqui na direita que eu tenho que coletar. Ei, olha! Mother Brain! Ah! Tem uma área inteira ali depois de Mother Brain para eu explorar e... Honestamente? Eu nem preciso ir para lá. Mas eu vou explorar só porque sim. Mas é ok. Eu não sei como eu não tinha percebido que Mother Brain estava onde... Estava assim que eu revelei o mapa. Mas... Mas... Yeah, definitivamente. Ok, eu acho que isso aqui está estruturado de uma maneira conveniente para eu coletar tudo e salvar os animais. Se bem que... Yeah! Gostaria de saber exatamente como é estruturado a quantidade de tempo que você obtém. Ali... Oh! É este lugar? Ah, são bombas? São necessárias? Ok, são 200 bombas e eu ganho. Oh! Aqui está o Spacer. Uau! Que... Cheio de propósito. Ok, se eu quiser completamente destruir o jogo eu posso fazer isso. Ah, me pergunto se isso ainda tem potencial de completamente corromper o seu save ou coisa parecida ou se isso é algo que o Randomizer completamente evita. Não tenho a menor ideia... aqui finalmente obtivemos o High Jump. Visor de Raio X completamente ausente a propósito. Oh yeah! Ter o High Jump aqui é tão conveniente. Ah yeah! E pra direita primeiro? Não. Vamos subir até ali em cima pegar os dois itens e vamos então explorar sei lá o que raios existe por ali. Meu! Eu estou surpreso porque eu quase cheguei naquela porta quando eu estava numa situação ruim aqui e tipo conseguir chegar naquela porta e simplesmente encontrar Mother Brain pelo lado errado seria hilário. A propósito você não pode enfrentar Mother Brain pelo lado errado. É frustrante mas é verdade. Ok! Por alguns momentos eu pensei que isso aqui fosse a sala onde você encontra a tartaruga mas não isso aqui não é a sala da tartaruga. A gente até agora não encontrou a sala da tartaruga o que é meio surpreendente. Será que essa é a sala? Essa é a sala da tartaruga. Ok! Dá pra você tipo reconhecer isso aqui simplesmente pelo formato e o fato de ter dois itens. Ok! Hum! Perceba que a quantidade de supermiss... Bom! Eu já tenho todos os supermissis aqui mas é eu provavelmente deveria farmar um pouquinho em algum lugar porque isso vai me dar uma ajuda contra a Mother Brain. Não que eu realmente vai... Oh! Ok! Perfeito! Perfeito! Então eu posso simplesmente ficar indo e voltando aqui e é super conveniente o fato disso aqui ficar próximo da Mother Brain. Pra falar a verdade potencialmente intencional dependendo de como o jogo categoriza isso mas tudo bem. Mas também é melhor simplesmente utilizar o Screw Attack. Tipo dois tiros carregados de todos os raios mais poderosos não é o suficiente pra você acabar com tudo ali e isso me surpreende definitivamente. ok hora de ver esta última área aqui que tem ah será que isso aqui vai ser suficiente fazer eu voltar para um outro lugar que eu já explorei porque eu acho que a gente já viu todas as salas possíveis aqui correto? Ok estamos em Turian com música realmente extraordinariamente ruim com sons de borborigmo no lugar inteiro ok então não não ainda ainda tem bastante coisa felizmente o mapa está no lugar conveniente oh meu Deus olha o tamanho desse lugar ele não é tão grande assim mas yeah imaginei eu imaginei isso aqui absolutamente é tão grande assim o que eu estou pensando boa pergunta não estou pensando em nada vamos passar para aqui yeah isso aqui é um monte de longos corredores que honestamente dá para você passar bem rápido com as habilidades que eu tenho aqui e agora tipo yeah com o high jump utilizar o space jump se tornou tão estupidamente fácil reserve tank a propósito excelente e yeah depois disso eu simplesmente caiu fora ou ainda tem mais um item tem mais um item forçando a gente a chegar ali no ponto tipo yeah randomizer sempre tem design hostil assim em algum lugar honestamente eu estou feliz por aquela sala ali específica de antes da red ship não ter aparecido cedo porque aquilo teria sido um problema tipo eu provavelmente teria que atravessar aquilo fazendo um continuous wall jump o que exigiria um esforço danado ó qual é deixa eu pegar um embalo aqui porque ele é necessário ok não errar o space jump ajuda pra caramba e beleza honestamente será que olha uma coisa excelente de se colocar nesse randomizer e honestamente pode ser que a opção exista e eu tenha somente perdido seria tipo simplesmente eliminar essa música do jogo ninguém a sentir saudade ninguém a sentir saudade tipo ou isso aqui é a sala do golden torizo uau eu honestamente estou chocado ok tudo bem deixa simplesmente acabar com ele na base dos tiros carregados porque eu quero manter super mísseis aqui meu ele realmente não está fazendo muito dano aqui realmente me lembro do golden torizo ser mais perigoso mas yeah honestamente acho que só quando você está não com muita coisa ok ele realmente não estava interessado em lançar os ovos para eu coletar coisas mas tudo bem tem um míssil aqui uau incrível ai ai agora eu estou forçado a fazer esse loop aqui que tem um monte de oh aqui ok tudo bem oh sim eu posso simplesmente atravessar tudo aqui com o cruatack 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 com essa mente me surpreende o fato de tipo cruatack ser algo que seria realmente conveniente você conseguir no início porque tipo isso permite que você chegue em lugares que exige bombas antes de ter bombas o que pode ser vital dependendo da situação é minicrate ele está aqui e ele se foi essa sala aqui com essa paleta de cores parece horrivelmente bugada mas ok vamos ver qual a melhor rota se tomar aqui ir para a direita e voltar imediatamente para a esquerda aqui eu não posso nem sequer subir aqui porque tem blocos que você destrói com peso e aqueles blocos simplesmente você não pode ir de baixo para cima por eles ou essa sala ok primeiramente ei olha só eu encontrei será que eu preciso utilizar o speedbulls para pegar o item aqui eu não me lembro oh este é o visor de raio x isso é hilário sim eu preciso será que o jogo me dá espaço sim o jogo me dá espaço isso vai exigir uma short charge mas ok não eu não queria entrar na sala ok ah não não eu pausei um pouquinho demais ali ah qual é a partir daqui embaixo então não definitivamente isso não me dá espaço suficiente mas a partir daqui tão próximo mas não suficiente isso aqui é complicado mais complicado do que eu imaginava mas ok eu sou plenamente capaz e agora eu errei um pouquinho ok tudo bem como vocês puderam perceber isso aqui é absolutamente uma distância na qual sou capaz de fazer short charge então é só sup ficar um pouquinho à direita honestamente pensei que eu ia ficar um pouquinho à esquerda mas não não foi o caso ok e agora eeey visor de raio x finalmente adquirido só demorou uma eternidade ok só a partir da direita eu posso realmente pegar aquilo e eu não consigo acessar isso a partir disso então ok hora de seguir especificamente por essa porta porque caso contrário não consigo ir para lugar nenhum ok então seguindo por aqui honestamente é realmente fácil você perder completamente o timing do sabe por que é tão fácil você perder o timing do space jump é porque isso tipo é um timing que faz você ir tão devagar dependendo da situação que é super inconveniente a propósito essa sala aqui é uma que é super boa de se obter cedo numa seida realmente alta qualidade aqui e eu não não tô nem aí se eu tomar um banho de ácido tipo estando com todas as armaduras não é um risco que assusta ok 200 mísseis eu acho que isso é tudo não é 250 mísseis no total não me lembro falta uma powerbomb e ainda tem ah não acho que é 250 sim tem um monte de mísseis ainda que faltam coletar deixa eu ver primeiro aqui em cima pegar o elevador só para coletar uma dessas expansões de mísseis zoop honestamente eu acho que tipo pegar motherbrain cedo numa seida é exatamente algo que sei lá deve fazer a fuga ficar bem fácil a não ser claro que sei lá isso acabe tornando ela difícil porque o jogo vai te dar pouco tempo mas eu não sei eu simplesmente não sei mas a fuga aqui vai ser algo realmente interessante porque eu vou ser forçado a passar por lugar sério sério forçado a esperar oh não não tenho que tenho que utilizar a powerbomb para isso ok agora forçado a esperar este bicho bem lentamente seguir em frente por mais que eu acelere a lentidão permanece e agora adeus e aí a gente chega oh aqui imediatamente seguido de aqui hum esses dois lugares aqui estão tipo sempre atrelados eu acho que pera aí um instante eu acho que se eu oh honestamente eu tava cogitando tipo utilizar um bug pra seguir por ali mais fácil mas ok tá bom eu vou dar uma volta se você quiser jogo porque tipo eu perderia mais tempo se não fosse por isso então yeah tudo isso por um míssil oh meu deus yeah tipo utilizar aqueles inimigos ali pra você congelar eles e atravessar o teto é algo que o jogo te forçaria a fazer em algumas situações dependendo da circunstância felizmente isso é algo que eu não precisei fazer mas a possibilidade existia ou ainda falta um item eu nem tinha reparado nisso mas é absolutamente um dos círculos ali que falta coletar é um item ok deu isso aqui e agora honestamente isso aqui é uma sala que é fácil de se esquecer isso aqui é lore norfer não é verdade perto da saída acredito que é mas não tenho certeza isso aqui é tipo um lugar que você basicamente só consegue resolver com spring ball correto não tenho certeza mas eu absolutamente tenho todas as power bombs que eu poderia quer dizer é querer ok honestamente parece que tipo a maior quantidade de loops possíveis aqui eu estou encontrando mais neste momento mas yeah sala de farmar aqui super conveniente para pegar super missis tão conveniente que eu irei se bem que ok longe de ser o lugar mais conveniente de você farmar super missis mas serve a taxa de super missis por tentativa aqui não não está me deixando super animado então não sei se eu vou realmente tomar aquilo vamos ver faltam dois itens um imediatamente para a direita faltam três itens ok vamos pegar seja lá oh é um item o último item está na sala dos ethacons ok honestamente incrível oh não os animais conseguirem se localizar aqui numa versão randomizada de zebes incrível eles terem chegado naquela sala no jogo original para falar a verdade mesmo com habilidades de agilidade aqui mas qual é honestamente me pergunto se tipo os das horas sendo capaz de correrem em velocidades absolutamente insanas yeah levam dano ou não quando eles correm da mesma maneira que a salva eu estava tentando voltar não sei porque eu achei que isso seria uma boa ideia mas eu definitivamente achei e é para falar a verdade em blocos que desabam você não tem a capacidade de saltar giratoriamente deles ou será que você tem eu estou completamente enganado eu acho que você deve ter eu estou completamente enganado mas ok finalmente nós terminamos os nossos desvios está na hora de acabar com Mother Brain deixa eu ver qual seria o save mais conveniente bom não que eu realmente vá precisar de um save não que eu realmente vá precisar de um save considerando tudo aqui mas quer saber sempre tem a chance de alguma maneira eu acabar morrendo contra Mother Brain tipo a chance é mínima mas ela existe não sei como mas ela existe ok agora simplesmente descida peraí pega o elevador correto correto pega o elevador zoop então primeira esquerda me lembro da entrada ser justamente essa sala aqui de durian ainda bem que tipo eu consegui pegar o o super metroid ali num lugar conveniente porque você não realmente pensa nisso mas aquilo é uma sala que pode completamente acabar contigo ok primeiro utilizar mísseis comuns para acabar com isso ok simplesmente é questão de spam e rincas realmente não fazem dano suficiente para serem um problema acredito que tipo no metroid original era um problema mas dentro da situação atual aqui em super metroid não é um problema eu poderia ter utilizado o bug etc etc mas ok então mother brain na hora de simplesmente vou simplesmente ficar parado aqui atacando novamente você não consegue atingir a primeira forma de mother brain dentro se você entrar a partir do lugar errado isso simplesmente não é algo possível de acontecer ok o mother brain gigante ah o que a gente vai fazer ficar parado no canto enquanto meia tonelada de super mísseis vai direto no olho dela e de vez em quando a gente inclusive salta pra desviar de algumas coisas uuuuh uuuuh ok eu acho que já foi e é simplesmente o fato dela tá devagar ali ok tudo bem tudo bem oh yeah ela vai repetir isso aqui diversas vezes considerando a quantidade de energia que a gente tem então tudo bem e mais uma vez e mais ok ela especificamente reduz a gente ali beleza ah o jogo realmente reduz oh ok por alguns instantes pensei que a nossa energia não fosse ser recuperada ali ok ah subida de brimstar deixa eu ver aqui o mapa é realmente necessário ah subindo por ali vou colocar que tem dois elevadores ali embaixo ok leva a gente pra maridia ah então vou ali pra cima pego três minutos e alguma coisa ok não sei se eu serei capaz não sei se eu vou conseguir fazer isso de primeira mas ok eu tentarei eu definitivamente tentarei oh meu deus aqui a gente não tem atalhos nem nada a gente simplesmente vai ah deixa eu ver oh não não dá pra eu subir a partir daqui complicado realmente eu não tenho power bombs oh meu deus e é porque eu jogo big acontecendo aqui ok pra cima então pra direita pra cima então pra peraí direita não vamos subir eu não sei porque eu tava pensando em ir pra direita ali mas obviamente isso não é a coisa correta de eu fazer ali ah yeah será que o hyper beam destrói blocos de power bombs yeah perder todas as power bombs ali é realmente ruim ah ok então dá pra eu subir aqui ah não sei se vale a pena tipo é longe é realmente longe eu tenho que subir pra ali etc tipo só esse caminho vai ser uns 3 minutos então sinto muito mas apesar de eu ter me dado a opção eu direi não ok ok eu posso eu posso passar o hyper beam permite que a gente passe talvez eu poderia talvez eu poderia mas não obrigado será que dá pra eu salvar ali eu sei ok vamos em frente ok nós já estamos aqui então a quantidade de tempo pra eu voltar pra lá é realmente rápida ah yeah blocos de supermissiles também plenamente destruídos pelo hyper beam bom ótimo fantástico ok e pra direita aqui e a gente já está exatamente onde deveria oh os inimigos desapareceram aqui e é os inimigos desaparecem é claro essa mente não me lembrava disso mas é algo que torna isso mais conveniente em dúvida alguma ok eu acredito que agora é hora de tentar algo insano um minuto para obter isso absolutamente não era o que eu queria um minuto em alguma coisa para pegar o último item do jogo eu não vou salvar os animais mas eu tentarei salvar a última expansão de míssil ok vamos lá a última expansão de míssil será que eu posso obtê-la meu isso aqui deixa você devagar pra caramba simplesmente aqueles degraus não deixando você obter nada sala de super metroid definitivamente sendo uma sala de super metroid yeah a chance é inexistente aqui triste mas é verdade não me lembro qual é qual é esse o jogo deixou bem claro 17 segundos para escapar talvez se eu fosse tipo um speedrunner eu teria a chance mas do jeito que isso está isso provavelmente tem alguma coisa a ver com a dificuldade oh e o jogo faz você retornar imediatamente aqui super conveniente sem dúvida alguma mas yeah save state gente então explosão me pergunto se tipo o jogo vai demonstrar aqui para a gente exatamente o que a gente coletou quanto tempo a gente demorou alguma coisa alguma coisa quanto quantas vezes a gente morreu e resetou e etc isso é algo que me deixa curioso menos de 3 horas sem dúvida alguma rápida ok nós temos o o jeito que é interessante o speedup parece que ele funciona por um tempo aí depois ele para de funcionar eu acho que isso deve ser oh ok agora nós temos créditos de do randomizer aqui honestamente ah e agora tem a explicação de tudo aqui exatamente o que eu imaginava loadback oh loadback é quando você tem softlock e recarrega oh uau exatamente o que eu imaginei que eu fosse encontrar aqui é o speedbooster como segundo item porque tem tipo 3 e 3 simultaneamente ali tipo o jogo considera isso empate ou é onde você achou uma área específica porque tem um monte de set ali mas tem a ver com a qualidade relativa de cada um dos itens eu sinceramente não sei isso isso só me deixa um pouco confuso o jogo conta o tempo considerando você recarregar também ok interessante definitivamente interessante mas é se você quiser rejogar super metroid isso aqui definitivamente é a melhor maneira por enquanto e ok o jogo contou o tempo tipo sem recarregar e etc o que faz sentido faz sentido 99% impedido por vento ahhh 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 ahhh